Tem uma botada nela, aí a cara branca Raquelinho, ela põe por causa de sua gargada Deu, ela não tinha sido pegada Quarto lugar aí, foi o ragalum Foi da Bahia, também o Adias pegou aí, por dentro Quarto lugar, quem tava aí, deixa aí nos comentários Sua opinião Aí o boi Caioca também pegou, foi o Bahiano Ele botou o branco Pra quem não conheceu, ele saiu na hiela, um boi bom mesmo Foi bom mesmo, corredor mesmo Mas pra mim ela era meio traga, ela era mais doida Foi Bahiano, tem muita fama lá, Bahia Aí o boi Olha a gente fez isso Terceiro lugar, vamos botar ele Terceiro lugar, a rainha do sertão, Linda Jóia Linda Jóia com mais de 60 carreiras foi pegada pelo raquete Pegando menor Raca muito de jeito aí de servir Os irmãos do boi raidor Foi o seu ser pegado Raca muito boa aí Olha lá, é uma mulher bonita Pra não ser pego todos que imaginavam que pensa em três primeiros Mas resolvemos botar eu, foi o salgadinho Tô tendo um vídeo aqui dentro de carreira que eu fiz mesmo Que eu me pego lá e assisti muito aí no canal, me fode Para o primeiro lugar Ninguém esperava Foi raio Foi raio Foi eu sem ser pegado Foi o seu só Pegado Foi raio Foi raio Foi raio